E agora nós vamos com a participação da Ingrid Rocha, que agora traz pra gente informações sobre o decreto que o prefeito da capital publicou, né, com essas medidas restritivas em Campo Grande. Vamos saber como foi o primeiro dia dessas medidas restritivas na capital e também sobre a campanha de vacinação que a capital vai realizar, inclusive, um mutirão no final de semana. No primeiro dia de feriado antecipado aqui em Campo Grande, foram registradas algumas aglomerações, como no Parque das Nações Indígenas e também na Orla em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. Em relação a festas, ainda não temos informações, a gente aguarda mais informações da Guarda Municipal. E por falar em Campo Grande, o prefeito anunciou esse mutirão de vacinação essa semana e ontem também o governador Reinaldo Zambuja disse que conversou com prefeitos e secretários municipais de saúde para pedir mutirões aqui em Mato Grosso do Sul para tentar vacinar a população com mais celeridade. O prefeito, o governador então disse que conversou com esses prefeitos e também secretários. Ontem na live ele também fez um apelo e pediu para que darem celeridade na vacinação aqui no estado. Segundo dados divulgados pelo secretário estadual de saúde em relação ao vacinômetro aqui em Mato Grosso do Sul, o estado recebeu mais de 419 mil doses de vacinas e aplicou 278 mil, pouco mais de 278 mil. Aqui em Campo Grande, o calendário de vacinação hoje é para pessoas com 71 e 72 anos. A gente lembra também que o prefeito aqui anunciou um novo ponto de vacinação no estado de Guanandizão. A partir de quarta-feira, esse novo ponto de vacinação junto com as unidades de saúde vai estar funcionando aqui na capital, Ana.